Shanks o Ruivo, qual fã nunca parou para admirar o renome e infâmia do pirata mais misterioso de One Piece? Hoje você o adora e amanhã você dá dois passos para trás. Shanks é bom? Shanks é um vilão? São algumas das melhores discussões que com toda certeza você vai encontrar sobre o Ruivo. Sabemos que ele estava lá no início e a maior questão de todas, como Shanks vai surgir no fim da série. Quer saber mais dos dois Shanks de One Piece e qual deles vai estar no fim? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou atrofusar aqui mais um vídeo para vocês como é que vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje com mais um vídeo do meu personagem favorito, Shanks. Eu poderia ficar horas conversando com você e te convencer que Shanks é bom e também te convencer que Shanks é mal. Mas como eu sei que o seu tempo é reduzido, eu compilei nesse pequeno vídeo trazendo as duas facetas de Shanks. Os dois Shanks de One Piece. Está bem legal esse vídeo. Assiste até o fim porque eu tenho certeza que você vai ficar confuso. Afinal eu não venho para responder, eu venho para confundir. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e se inscrever no Mano Galático, dispara o like e agora com vocês os segredos dos dois Shanks. Então bora lá. Oda conhece o final da sua série? Desde antes da sua série começar a ser serializada? Isso é muito diferente da maioria dos outros mangás de longa duração como é One Piece. Porque geralmente quanto maior fica a história, seus finais tem que flutuar com base no que pode ser feito. Sabemos, como o Oda sempre nos lembra, que seu final não mudou. One Piece é o mesmo. Isso é importante porque por mais que o One Piece fique maior, parece que ele voltará às raízes principalmente por esse motivo. Existem duas coisas principais que permanecem constantes desde o início da série de One Piece. O chapéu de palha e Shanks, o ruivo. Eles são as maiores coisas que saem do volume 1 da série. Barba Negra não foi mencionado até o capítulo 130 e só foi introduzido quase 100 capítulos depois. E em Samar, outro grande possível vilão e antagonista, surge quase 900 capítulos e longos 20 anos depois. Muitos não sabem, mas One Piece nasceu para ser curto. A série deveria durar apenas algo em torno de 5 anos. Com o confronto final sendo feito contra os Yonkos. Virou esse monstro de muitos anos por conta da introdução dos Shichibukais. Oda achou interessante introduzir esses 7 piratas durões e isso acabou aumentando em muito o tempo da história contada. Então notem uma coisa, um pequeno padrão. Shanks estava lá no começo e vai estar no final desse esboço original da mente do Oda. O próprio Shanks é provavelmente o personagem mais enigmático de toda a série. Não sabemos quase nada sobre suas motivações ou mesmo seus sentimentos primários sobre quase tudo. No entanto, existem algumas coisas que parecem denunciar o seu personagem e seu caráter. E é aqui que a fandom se divide. Uma dualidade. Hoje você olha para o ruivo e tem vontade de ir a uma festa. Só que amanhã você pode se encontrar perdido em uma névoa de mistério e hostilidade ao olhar para ele. Apesar de muito pouco sendo mostrado como um todo na série The One Piece, todas, todas as aparições de Shanks, o bonzinho ou aquele cara que arranca braços, se tornam enigmáticas. No início da série, temos toda a alegoria dele com o jovem monkey de Luffy, o inspirando a ser o pirata. Que é hoje alguém ávido por aventuras e um belíssimo festeiro. Porém, quando rebobinamos a fita um pouquinho mais nessa linha temporal, Shanks não parece que chegou na ilha do Luffy por acaso. Pois, atacou um navio do governo mundial e roubou a Gomu Gomu no Mi. Isso não bate. Higuma o atacou, zombou dele e Shanks apenas riu. Ficou furioso apenas quando mexeram com os seus amigos. Então, o motivo do ruivo atacar um navio guardado pelo governo mundial não pode ser explicado simplesmente porque ele era um pirata. Luffy nunca fez isso e até onde sabemos, Shanks também não faria se não tivesse um motivo maior por trás desse ataque. Temos então a partida do ruivo do East Blue e ele brevemente se reencontra com seu antigo mestre, o Rei das Trevas, Silvers Rayleigh. Que é um outro personagem que eu adoro. E ele conta sobre o garoto que dizia a mesma coisa que o seu capitão. E se tem uma coisa que podemos afirmar do Shanks bom. É que ele amava e idolatrava Roger. Ray também. Ele era quase um pai para o jovem Shanks e Buggy. Nesse momento, Shanks parecia sincera e bastante empolgada enquanto falava sobre Luffy. Algum tempo depois, enquanto o Shanks e a sua equipe estavam relaxando em uma ilha depois de beberem demais. Mihawk chegou naquele lugar. Depois de afirmar que não tinha mais interesse em lutar contra o ruivo que havia perdido um braço. Ele acabou mostrando a Shanks que Luffy tinha recebido uma recompensa de 30 milhões. Vendo que Luffy finalmente havia aparecido nos mares. Shanks ficou com o Mihawk enquanto ele dava uma nova festa. Apesar da ressaca de sua sessão anterior de bebidas. Curiosamente, esse aqui é o rosto do Shanks nessa cena. E uma coisa que você vai reparar agora. Shanks tem rostos competitivos, quase sombrios. Sempre que Luffy é mencionado por um pôster de recompensa. Isto tem sido bastante consistente e praticamente aparece todas as vezes que Luffy é mencionado a ele. Quando ele fala com Luffy e Marineford, um Luffy desacordado, é claro. Você vê que o rosto é uma aparência estranha que meio que não se encaixa no tom da cena de alguma forma. Shanks é um precursor de paz bastante curioso e interessante. Mas é por meio do qual ele consegue a dita paz que torna tudo mais sombrio. Sua relação com o governo mundial. Sengoku parece respeitá-lo. Isto parecia até normal quando chegamos no capítulo 906. Onde ele tem uma discussão com o Gorosei. Isso não faz qualquer sentido no contexto. Gorosei assassina e apaga luzes. Essas luzes são basicamente ilhas e reinos inteiros. E essa sem dúvidas é a maior bandeira negra para quem gosta de pensar que Shanks é apenas uma pessoa basicamente boa. Temos então essa nota. Sua conversa com os cinco anciões termina sobre um certo pirata. E é notório. Sabemos que Oda gosta de desviar quando se trata de diálogo. Ele gosta de nos confundir. Sabemos também que Shanks tem um grande desprezo pelo Barba Negra desde a sua juventude. Sabemos que ele avisou o Barba Branca sobre ele com o Ace. E essa é a questão. Então por que Shanks se refere a certo pirata e não pelo nome? Como se para deixar um mistério no ar. Talvez não fosse sobre Barba Negra. O que é interessante é que a última coisa que Shanks fez antes de ir falar com o Gorosei foi exatamente olhar para o pôster de 1.5 bilhões de Luffy e dizer Está na hora de te conhecer Luffy. Não estou dizendo que obviamente significa algo maior. Mas não houve nenhuma notícia importante sobre o Barba Negra ou qualquer outra notícia sobre piratas mais notórios. Entre Shanks olhar o cartaz do Quinto Imperador e Shanks ir falar com o Gorosei. Shanks também tem a mesma idade do Incidente de God Valley. No flashback de Odaim também parece sugerir que Roger teve Shanks desde que ele era um bebê. Talvez até mesmo o Bug que tem praticamente a mesma idade. Além disso nesse flashback de Odaim nos deixou com um momento para lá de curioso e estranho. Onde o Odaim acaba pegando um jovem Shanks perguntando algo ao Roger. Uma pergunta desconhecida segundo Odaim ao qual o Roger responde e Shanks logo após isso começa a chorar. Esta é uma grande dica que há algo a mais no personagem de Shanks do que sabemos. Uma conexão emocional oculta e viva ainda com o Gol de Roger. God Valley em si é uma ilha bastante enigmática assim como a última ilha da Grand Line, Left Tail. Eu gosto de pensar nela como sendo a Ilha Esmeralda citada por Bellamy quando ele ri do sonho de Luffy lá em Jaya. Bellamy em um capítulo chamado Praticamente Pare de Sonhar diz que não havia ilhas no céu nem a cidade Esmeralda e muito menos um tesouro chamado One Piece. E o padrão mostrado da silhueta de God Valley parece realmente ser esta cidade dita por Bellamy. Mas o governo mundial apagou a ilha dos mapas por um determinado motivo. O que significa que os piratas Rocks e talvez o seu capitão estavam lá por um motivo que eles não queriam que outro pirata viesse a repetir. Se fosse apenas matar os nobres, apagar a ilha não faria muito sentido quando muitos deles parecem ter se mudado diretamente para Mary Joyce. Além disso o termo utilizado aqui é apagado dos mapas. Não destruído, não afundado, não flutuando. Eu acho que isso terá um grande papel em todo o clímax. Não apenas Left Tail como uma ilha importante, mas God Valley fazendo parte disso também. Uma grande confirmação aconteceu também durante o flashback de Oden que mostra Shanks e Buggy e como eles nunca foram a Left Tail e não sabem nada sobre o tesouro. Isso realmente fere toda a teoria do Shanks guardião porque prova que Shanks não estava mais perto do tesouro One Piece do que qualquer outro Yonko atual. E ele não sabe como chegar a Left Tail até onde sabemos. Também não temos nenhuma ideia se Shanks está interessado ou emocionalmente investindo na busca pelo tesouro One Piece, o que é simplesmente incrível. Seu interesse pessoal parece vir parcialmente de Luffy e deles se encontrarem novamente, mas por que? O que ele sabe ou quer que o Luffy faça? Ele fala sobre apostar seu braço na nova era, mas Shanks nunca foi a Left Tail, então não temos ideia do que isso realmente significa. Há uma ideia de que apostar o braço em Luffy sugere toda uma intenção maliciosa apenas pelo garoto ser um D. E também uma razão pela qual ele não queria que Portigas de Ace viesse a morrer. Eles são candidatos a alguma coisa maior. Joy Boy, Nika, o Deus do Sol, se agarre na que você achar melhor. Uma das coisas que eu mais gosto aqui é como a tripulação do Shanks literalmente arranca o braço de Eustace Capitão Kid em uma batalha. Killer também saiu com algumas cicatrizes bem ruins desse confronto. Bastante violento para um homem entre aspas pacífico que sacrificou o próprio braço para algo maior. Que fique claro que Lucky Who ainda atirou na cabeça de um homem logo no capítulo 1. É a primeira morte da série. Essas pessoas são brutais. Yonkul não são piadas, nem mesmo Shanks. Luffy proclamou por duas vezes que derrotaria o próprio Shanks, o ruivo. Uma aconteceu ali em Punk Haddad. Onde após se acertar com os planejamentos de Lao para derrubar os Yonkuls. Luffy concorda e diz que contanto que Shanks não seja o primeiro. E também dizendo que planeja derrubar todos os quatro imperadores. E uma vez também em Uando quando ele explica a Ryogoro das flores o que era o Ziyonkul. E como ele iria derrotar todos eles. Grande parte do motivo pelo qual eu acho que Shanks pode ser realmente algo maior do que um pirata bom. Até mesmo um antagonista no final. É também muito por conta de Mihawk. Mihawk perdeu seu status de Shichibukai. Sua única associação conhecida até esse ponto com outro pirata é com Shanks o ruivo. Não estou dizendo que ele se juntará aos piratas ruivos como subordinado de Shanks. Mas uma aliança quase parece provável. Já que o que vem depois de um ano é o mundo estar em turbulência e caos. Para Mihawk estar sem objetivos até a luta final com o Zoro. Soa bastante estranho. Se Mihawk se juntar a Shanks as chances de termos duelos entre toda a tripulação dos chapéus de palha e da tripulação de Shanks são altas. Ou não. Luffy e Shanks podem apenas ficar bebendo enquanto assistem a luta de Mihawk e Zoro. Percebam como é magnífico. Você encaixa Shanks na luz e na sombra sem qualquer contradição. Uma coisa que eu gosto bastante é que Barba Negra e Shanks certamente não gostam um do outro desde sempre. E quando sugiro que Shanks possa ser o antagonista no final. Ele não necessariamente precisa ser apenas o de Luffy. Mas também o de Barba Negra. Luffy e Titch tem tantos paralelos únicos. E o que mostra como ambos são bastante conectados na minha humilde opinião. É a frase de Barba Negra sobre os sonhos dos homens não tem fim. Luffy pensa exatamente igual. Se lembre há três coisas que não podem ser interrompidas. E a primeira delas é justamente o sonho dos homens. Portanto Shanks alegre existe. E o sombrio também. As duas versões buscam a mesma coisa. E ela se liga primariamente a Monkey de Luffy. Não ao tesouro. Não ao chapéu de palha. E por mais que você suspeite ou admire. Eu pelo menos adoraria que Shanks fosse mais do que um pirata bom. Shanks é fantástico né galera. Você quer ter uma discussão comigo de algumas horas. É começar a falar do Ruivo. Esse personagem é magnífico. A construção dele é algo nunca vista antes. Ele apareceu tão pouco e tem tanta profundidade. Tanto debate em cima qual o poder de Shanks. Como é que ele luta com Mihawk com apenas um braço. Por que sua lâmina não é negra. Qual o nível do haki. O que Shanks quer com Luffy. Por que ele foi atrás da Gomu Gomu no Mi. Por que ele foi falar com Gorosei. Tantas perguntas. Pouquíssimas respostas. E é isso que torna o Ampice magnífico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E ficado bastante confusos. Qual sua versão preferida de Shanks. Shanks bom ou Shanks mal. Até o próximo. Valeu por assistir. Fui.